Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa atualizado. Eu já gravei esse vídeo uma vez, se você ainda não viu eu vou deixar ele aqui no box de informações, tá bom o link? Então eu vim mostrar o que... Então eu vim mostrar pra vocês o que tem na minha bolsa atualizado. Minha bolsa não tá muito organizada, vocês vão ver, porque essa bolsa aqui não tem como organizar muito, ela é um sacão. Mas eu já vou mostrar. Antes eu vou falar o batom que eu tô usando, que é o... É o 245 da Covergirl, que é esse aqui, um rosinha, misturado com o Angel da MAC, tá? E a Chanel tá aqui! O que você quer? Batom? Olha, elas tomaram banho hoje, a Nu que tá lá na sala. Oi, Shani, dá oi, Shani. Ai, que coisa mais cotosa, assim. Ah, muitos de vocês têm certeza que vão perguntar, isso aqui não é um colar, tá? Isso aqui é uma camiseta, eu comprei na Zara, atrás ela é xadrez. E eu comprei ela na Zara ontem, e ela vem com essa aplicação, assim, que eu achei muito fofa. Bom, então a minha bolsa é essa daqui, é um saco gigante, não reparem. Nem vai caber aí na tela. Esse modelo aqui chama Neverfull, é da Louis Vuitton. E eu ganhei ela de aniversário dos meus pais, ela tem essa alça aqui. Eu ganhei ela de aniversário dos meus pais há uns dois anos ou três atrás, acho que foram dois. Há dois anos atrás, exatamente dois anos atrás eu ganhei de aniversário, porque agora o meu aniversário é dia 28, sexta-feira, sábado. Então faz dois anos exatamente que eu ganhei ela. E quando a minha mãe me deu essa bolsa, ela lá na loja você pode mandar, colocar suas iniciais. Então ela mandou colocar as minhas iniciais aqui, olha. Eu escolhi em dourado mesmo, mas dá pra você fazer com o próprio... Só com a marca, dá pra você fazer em marrom, outras cores também. É um dos modelos mais básicos da Louis Vuitton. Ela e aquele baúzinho, sabe, que chama Speed. Então a Neverfull e a Speed são os dois modelos mais básicos e mais baratos da Louis Vuitton, se eu não me engano. Eu não sei o preço exatamente pra vocês, porque foi um presente. Mas no site da Louis Vuitton com certeza deve ter os valores das bolsas. E também nem teria como eu informar pra vocês, porque comprou dois anos atrás. Então com certeza já mudou o preço, tá? Mas foi na Louis Vuitton do Shopping Guatemala de São Paulo. Bom, ela tem vários tamanhos. Ela tem P, M e G. Eu queria, na verdade, o M, mas eu não sabia que podia trocar. Mas como foi um presente, um baita de um presente, que eu amei. Nossa, no dia eu até chorei, fiquei muito feliz. E aí eu não sabia que tinha outros tamanhos então. Então eu acabei nem trocando, acabei ficando com essa mesmo. Ela só é muito grande, tipo... Ó, eu vou colocar aqui pra vocês. Ela é bem, bem grande. Aí dá pra você colocar essa parte aqui pra dentro. Mas eu gosto de usar ela mais assim. Então ela é um saco, sabe? Ela é bem um sacão mesmo. Bom, e eu sou apaixonada por esse modelo. Eu acho um modelo muito bom, muito prático. Mas eu acho que o tamanho M seria o ideal, assim, sabe? Vamos lá. Ela só vem... Só tem um negocinho aqui, uma travinha, ó. De fechar. E como eu falei pra vocês, dentro dela é um saco gigantesco, olha. Ela é enorme, 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 enorme. Ela é muito grande. Então não tem nem o que eu mostrar pra vocês, porque ela não tem divisória nenhuma. Ela só tem um bolsinho aqui. Vou começar por ele. Aqui geralmente eu guardo o meu celular. Meu celular. Tem também chave que não deveria estar junto com o celular, porque vai riscar. Eu vou tirá-la daqui. Então tem chaves, minha chave de casa. Isso aqui é assim, porque é a minha caixa postal do correio. Então eles deram isso aqui, então eu acabei colocando junto. Tá sem chaveiro nenhum. E aqui nesse bolsinho também eu tenho cartões. Eu tenho cartões do blog, super fofos. E tenho também cartões da transportadora do meu pai. Então eu acabo deixando esses dois, esses cartões aqui. Tem também um pendrive. Aí vamos começar pela primeira necessaire, que é a necessaire de mais coisas, assim. Que é essa necessaire aqui de oncinha laranja com rosa e azul marinho. E eu sou apaixonada por essa necessaire. Eu comprei ela na MiMovie. E eu postei. Eu acho que eu mostrei num vídeo pra vocês. E é muito boa essa necessaire. Ela é enorme. Então vamos lá. Vamos ver o que que tem dentro. Começando já tem dois absorventes. Sempre bom, tá prevenida, né? Eu tenho chuquinhas de cabelo. Tenho também essa canetinha aqui da Tide. Que é uma canetinha tirar manchas. Eu comprei quando eu viajei. Mas ela tem no Sens Club. E ela é maravilhosa. Qualquer manchinha que cai na sua roupa, você vê. Ela é como se fosse um marca-texto, assim. Você aperta, sai o líquido e esfrega por cima. E ela é perfeita, sério. Tem um creminho de mão que é da L'Occitane. Eu ganhei esse creminho. Mas ele é bom, assim, normal. Mas eu acho que essa marca... É minha opinião, tá, gente? Eu acho que essa marca é bem carinha. E eu não acho tudo isso, assim, sabe? Tipo, é gostosa. Os cheiros são bons. Os cremes são muito bons. Mas, assim... Eu nunca testei nada que eu falasse... Nossa, vou pagar este preço porque vale a pena, entendeu? Mas, normal. Opa! Estourou um creminho aqui. Tenho esse outro creminho de mão aqui. E quem me deu foi a minha sogra. Que é da EOS. Daquela do Lip Balm, sabe? Ai... Vou até passar o creme porque estourou. Tenho também o item mais importante que não pode faltar de maneira nenhuma na minha bolsa. Que é um desodorante. Eu sempre levo esse mini desodorante aqui comigo. Esse aqui é da Dove mesmo, de bastãozinho. E, gente, não pode faltar desodorante na minha bolsa. Jamais. Jamais. Esse aqui eu ganhei da Gillette. Que é essas escovinhas com espelho, sabe? É muito boa, gente. Todo mundo deveria ter uma dessa na bolsa. Sério. Eu acho que muita gente, muita gente tem. Eu já mostrei no meu outro vídeo que eu tava com um desse também. Mas é muito prático. Sério. Então sempre tem na minha nécessaire. Tem uma miniatura aqui de um perfume. Que é o Viva La Juicy. Tem também a serinha de cutículas da Granado. Então eu sempre deixo ela aqui. Porque às vezes eu lembro, eu passo. Tem Tic Tac. Um Lip Balm. O Carmex. De bisnaguinha. Tem também esse tubinho aqui que ele é de... Como se fosse uma menta pra tirar mau hálito, sabe? Então é muito bom. Gente, vocês acreditam que eu gravei a outra parte do vídeo e já apaguei sem querer? Sim, a pessoa apagou. E agora eu vou gravar de novo, então. Vamos ver se eu lembro de onde eu parei. Bom, então aqui eu deixo todos os meus remédios. Eu deixo tudo aqui nessa bolsinha. Aí eu tenho também um bloquinho de anotações super fofo de ursinho. Que quem me deu foi a Su, lá da Kaufman. Su eu amei, muito fofo, ó. E ele tem folhinhas todas assim coloridinhas. E eu levo com uma caneta assim pra anotar coisa que, sei lá, consulta médica. Alguma coisa assim que eu preciso anotar rápido e não posso esquecer, sabe? Então eu sempre deixo ele aqui. Deixo também o meu óculos da Tiffany. Esse óculos aqui vem nessa caixinha muito linda, muito fofo. Só que eu tô querendo trocar o formato do óculos. Ó, vem assim. Eu quero... Eu vou deixar esse, lógico. Não vou me desfazer dele, mas eu quero um outro maior. Eu tenho aquele da Ray-Ban. É o aviador, só que de lente mesmo, de grau. Só que o meu tá todo riscado, todo detonado. Então eu só tô com esse aqui, ó. E ele é bem pequenininho assim, então pra dirigir é um pouco ruim. Eu uso pra dirigir e uso pra assistir vídeo. E uso também pra assistir televisão, essas coisas. Coisa de longe, assim, sabe? Eu tô... Meu grau acho que aumentou, tá muito, sabe? Nossa, se eu fico sem óculos assim, a pessoa tá ali na frente. Assim, eu já vejo o rosto dela meio embaçado. E ele é muito fofinho, gente. Ele tem um coração aqui, ó, descrito Tiffany. É muito fofo esse óculos. Eu só quero mesmo trocar por causa do tamanho, mas eu vou continuar usando esse. Aí tem também aqui a minha carteira da Kate Spade, que é muito fofa. Eu sou apaixonada por essa carteira. Ela é preta básica mesmo, mas ela é muito fofa, sei lá. Ela é compacta assim, sabe? Ó. Aqui tem minhas coisas, meus documentos, meus cartões. E aí aqui eu deixo o documento, aqui eu deixo o dinheiro. Ela é bem compacta. E aqui ela tem esse tecidinho, olha, meio xadrezinho. Gente, é muito linda, muito linda essa carteira, sério. Aí aqui tem escrito Kate Spade, muito fofo. E aqui também, olha, é muito linda. Eu adoro essa textura dela. E eu mostrei pra vocês também no vídeo de comprinhas em Orlando, que eu comprei ela lá. Bom, e é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei pra vocês, não dá pra organizá-la muito bem, porque ela é um sacão. Então não tem divisória nem nada. Você tem que ir colocando nas necessárias mesmo. E então é bem assim que eu faço. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou apaixonada por esse modelo de bolsa. Eu adoro, eu acho ele muito prático, muito básico, sabe? Você coloca, dá pra você ficar com ela muito, muito tempo. Dá pra você só ter ela, que ela é muito básica. Então eu fico com ela bastante tempo. Como eu falei pra vocês, eu vou trocando de bolsa, assim. Mas assim, eu fico um mês com essa, um mês com a outra. Se eu for sair e precisar de uma bolsa menorzinha, eu pego a bolsa menorzinha e coloco algumas coisas assim. Mas eu nunca mudo, assim, sabe? Eu sempre deixo ela aqui, porque eu sempre tô usando ela. Ou a minha bolsa da vez. Mas assim, eu não tenho muita bolsa. Tenho pouquíssimas bolsas. E até vocês querem que eu grave aquela tag pra vocês de bolsas. Eu vou procurar, ver como é que é. E se for legal, eu gravo pra vocês, sim. Eu vou dar uma olhadinha nas perguntas. Porque como eu falei, eu não tenho muita bolsa mesmo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, assistam o outro vídeo que eu já gravei aqui no canal pra dar uma olhadinha. A outra bolsa tava mais organizada, eu acho. Vai passando o tempo, a pessoa relaxa. Entendeu? Fica assim, relaxa de pessoa. Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E eu já falei isso 500 mil vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E não termino de falar logo. Mas é isso, meus amores. Não esqueçam de avaliar o vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí a sua opinião pra eu poder saber. Isso também me ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Pra outras pessoas, assim como vocês me assistem, conhecerem meus vídeos e também poder me assistir. Muito obrigada por assistir o vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau. Nude. Ai, quantos beijos. Quantos beijos. Ai, você tomou banho hoje? Tomou, tomou. É? Hum?